A quarta-feira começou com notícias ruins Tivemos um feto encontrado na estação rodoviária de Caxias do Sul Um homicídio na região do bairro Montes Claro Um acidente com morte ontem à noite na Rota do Sol Então foi uma quarta-feira que começou com notícias ruins Mas entre tantas notícias ruins O parcelamento do salário dos servidores do Estado Que está revoltando a categoria Uma notícia boa que está no Leo V Ontem a John Deere inaugurou uma linha de produção Dos tratores Fortões da John Deere O 8R Que até então era fabricado só nos Estados Unidos No estado de Iowa Agora vai ser fabricado em Montenegro Com isso vai dar mais visibilidade Para o estado do Rio Grande do Sul Para o Brasil E vai gerar mais empregos A crise está aí E a notícia é boa John Deere inaugurou ontem A linha dos seus tratores Fortões Agora produzidos no Brasil E melhor ainda Em Montenegro E a tinta à noite A gente se vê aqui E eu não sei